Ó bondoso Salvador, sê tu meu amparador, negras ondas de aflição, fortes ventos perto e sal. Deste espanto e do terror, vem salvar-me, ó bom Senhor. E no porto faz entrar minha barca sem quebrar. Consternado nesta dor, sem refúgio, sem vigor, meu medroso coração, clama-te por salvação. Mostra o teu imenso amor, ó benigno salvado. Poderosa e clara luz, não me deixes, ó Jesus. Compassivo Redentor Vale a um triste pecado. Vida e gozo tu me das graça em fim de eterna paz. Enxodeme o coração com os dons da salvação. E seguro e sem temor, gozarei teu terra amor. E seguro e sem temor, gozarei teu terra amor. Amém. 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 Amém.